a ronda me obrigou a fazer isso na start só salvinho rapaziada, começando o vídeo usado rapaziada, vídeo usado de hoje, gostei aqui no Rafa mais uma vez certo? e falar pra vocês, a ronda me obrigou a fazer isso na start beleza? quando eu por aqui já tá ligado, já deixa o like, compartilha com os parceiros se inscreve no meu canal, vamos de marcha na boneca e vocês vão acompanhar tudo aí, em primeira mão, beleza? a startinha tá aí, e cê é louco meus parceiros, hoje vamos trocar esse pedalzão aqui beleza? primeiramente eu queria agradecer o meu parceiro da Leco Motos, o Clayton, me, mano, presenteou foi esse presente que eu tanto queria, que era o kit pra descombinar o pedal da 160, beleza? Clayton lá da Leco Motos, mano, meu parceiro, muito obrigado tamo junto sempre, Deus abençoe, quem precisar de algumas pecinhas rapaziada, pedal descombinado, o bichão desenrolado e presenteado, vamos de marcha na boneca tá aqui na mochila, ó, mas antes, deixa eu mostrar pra vocês olha esse palho aqui, mano, o bichão tá bonitinho, né? Rafa fez ponteira dupla e escapamento 100% inox, rapaziada e cê é louco, falar pra vocês, esse carro aqui é turbo, mano, tá mexidão e é 100% inox, tá ligado? Aí, ó, ó, tudo inox, tudo inox o Rafa é desenrolado, né, meus parceiros? Tá ligado? Mano, o Rafa não vai participar desse vídeo, mas vamos de marcha na boneca ele tá resolvendo uns negócios, mas tá ligado? Vamos fazer aqui a descombinação do freio, moleque, isso é louco, meus parceiros eu tô feliz, era o que eu tanto queria na moto, mano era o pedalzinho pra poder descombinar, tá ligado? e vai acompanhando logo mais a gente vai receber algumas pecinhas também só estou aguardando ansiosamente e como de marcha a start, vixi, nem sei cadê a chave dela, deixa eu ver ela tá com, vamos ver quantos km tá aí, ó, 249 vamos descombinar o freio dela, beleza? pra quem não sabe, a gente vai precisar tirar esses parafusos aqui, ó da, esses dois aqui do prisioneiro vai precisar tirar o escapamento fora também e eu vou aproveitar e vou estender um pouquinho mais esse furo, mano porque esse aqui tá complicado, mano, de entrar, beleza? e rapaziada, quem pede o link da onde eu comprei esse escapamento esse aqui é o puro esse torbal é o puro, meus parceiros não tem pra vender desse modelo mais e se tiver os caras tá cobrando muito caro comprei numa loja lá em Osasco, mano não sei o nome da loja faz muito tempo que eu comprei e o escape tá novinho assim, meus parceiros porque tá ligado, né? eu cuido dos meus bagulhos, eu sempre deixo tudo bonitinho e mano, esse aqui eu não empresto pra ninguém, meus parceiros esse aqui é na minha moto pra estante que o bagulho é o puro beleza, meus parceiros? vou tirar aqui os parafusos do prisioneiro do motor vou tirar o escapamento e vamos descombinar esse pedalzinho beleza? olha o kitzão aqui monstruoso que o Cleiton lá arrumou pra gente deixa eu ver aqui ele fortaleceu a gente, né, meus parceiros? a gente tem que fortalecer ele também aí, ó atenção cachoeira ó pininho nossa, eu esqueci de trazer uma graxa, mano pra passar aqui espero que eu raro a pena o mais puro de todos que eu acho que já deveria vir em padrão nas motos aí, ó tá vendo? pedalzinho de freio esse aqui é da hora, hein, meus parceiros? e as outras coisinhas também, né, ó aí, ó é isso aí, ó cupilha molinha pra poder acionar o negócio ali e a gente, como vai tirar o escape eu não tinha trocado o anel de vedação do motor vamos trocar também as duas molinhas a cupilha, a mola, tal, não sei o que e esse daqui, ó que a gente vai usar beleza? acompanha, meus parceiros acompanha, bebê bebê vai ficar chato beleza? acompanha tudo certinho deixa o like compartilha com os parceiros se inscreve no canal e eu acho que esse é o vídeo que vocês todos queriam também né? meus parceiros então tá ligado vai acompanhando onde marcha tá ligado aí, meus parceiros escapão fora da motoca beleza? já vou começar aqui, ó tirando essa parada aqui beleza? do varão do freio mano startinha dá pra você usar o varãozinho original dela tá? e é só marcha aqui, ó até da titã eu usava o varão original beleza? tem que soltar aqui tal tirar a tampa lateral vou tirar também tirar esse pininho aqui ó aqui tem um pininho dá até pra tirar com a mão acho você tira ali, ó empurra um negocinho lá pra dentro olha lá ela soltou agora é só puxar ali beleza, meus parceiros? acompanha acompanha que, mano esse é o vídeo que eu mais queria gravar com a start um deles beleza? mano, tem muita novidade vindo por aí então tá ligado já deixa o like compartilha com os parceiros se inscreve no canal bom demais aí, meus parceiros lembrando que eu nunca fiz isso hein, mano tá? pega, louco olha bom, já soltou aqui os parafusos do bacalhau vou deixar aqui o de cima e o de baixo beleza? chave 22 chave 12 tá bom? agora a gente tem que pegar uma chavinha aqui pra poder soltar essa paradinha que eu acho que é chave 8 beleza? já vamos soltar aqui meus parceiros e vamos ver o que a gente faz pra tirar aqui essa sei lá, mano como é que tira essa parada aqui esse cabo vou ver aqui e já falo pra vocês toma aí meus parceiros vou falar pra vocês o bagulho aqui mano tá dando um trabalhinho já arranquei o bacalhau fora beleza? e se liga a start, mano não tem o negócio de prender o esse daqui é a cebolinha do freio, né? eu vou ter que dar um jeito meus parceiros de prender ela aqui em algum lugar aqui assim tá ligado? não sei se vocês estão conseguindo ver calma aí calma aí calma aí calma aí aí, ó tá vendo? prender aqui em algum lugar pra quando eu puxar o pedal ela vim entendeu? aí, ó vamos tentar deixar no padrãozinho naquele modelo e essa parada aqui, mano eu vou ter que sei lá, mano dar uma volta aqui assim em algum lugar sei lá é, ó pronto vou deixar assim, ó na hora que pisar ela vai acionar não, tá zoando, né meus parceiros mano, olha o tamanho do bagulho você é louco a chueira usar um uns negocinho aqui, ó pra prender assim ó, o fio e macha, parça você é louco aí, rapaziada o próximo passo o que eu vou fazer? vou tirar o varão daqui desse pedal e vou arrancar tudo que tem aqui beleza? aqui, ó essa parada aqui já arranquei fora tá? já arranquei fora isso aqui você é louco meus parceiros agora eu não sei se eu deixo esse cabo aqui e tipo assim só escondo ele em algum lugar tipo assim, ó deixo ele aqui assim, tudo bonitinho ou se eu arranco ele fora tá ligado? mas provavelmente eu vou arrancar ele fora tá? vai ficar aí só fazendo peso na moto, mano então ele vai ser delete, parça só o macha tá ligado? vou arrancar fora daqui beleza? só o macho meus parceiros mano é muita coisa pra fazer vamos demais vamos ver o que vai meus parceiros ó, o tamanho do cabo que faz o acionamento lá tá ligado? essa aqui fica na parte da frente e essa parte aqui fica na parte de trás tá ligado? e mano tirei já vai ficar assim, ó só um fiozinho mais pra frente eu quero ver se eu tiro essa parada aqui, mano tipo esse outro aqui tá ligado? deixa só o de cima pra ficar bonitinho, mano que esse aqui é sei lá aí o Rafa encostou aí já me ajudou a tirar fora vou deixar o parafuso aqui, ó vixi, nem cadê o parafuso, mano? tava aqui eu tirei aqui mas eu vou procurar vou colocar ele ali de volta é só macho meus parceiros o negócio tá tomando forma mesmo parceiro o bagulho tá como aí, ó vamos cortar o bacalhau agora colocar o pedal no lugar e só macho meus parceiros, ó tirou um pouquinho aqui a gente vai fazer o teste lá já prendi o pedal com a copilha lá tá tomando forma o projeto, mano já escureceu aí, ó se liga como tá aqui, ó já colocou o pedalzinho tá? prendi a copilha lá do outro lado parece que tá com um pouquinho de folga, mano mas até então parece que tá normal ó tá com um pouquinho de folga o pino lá, ó tá vendo? tinha que tirar aquela folga ali, mano coloquei a molinha ali, ó naquele pino ali tá vendo? já tá uma descascadinha ali mais de leve aí, ó como é que ficou depois vou ver se eu acho uma molinha menor, mano já prendi ali mas aqui eu vou desrosquear e vou voltar um bracinho aqui pra trás pra ficar suave e é macho, meus parceiros é louco tá acontecendo tá acontecendo a luz de freio traseiro eu coloquei aqui dentro eu vou prender quando eu chegar em casa é só tirar a tampa lateral e prender vou colocar nesse nesse negocinho aqui mesmo tá? esse aqui de boa ó, o pedal ficou de boa, ó não ficou com muita folga ficou padrãozinho também não pode ficar muito esguelado a molinha que eu achei mano que ela ficou com pouca pressão tá vendo? assim ficou bom pra caramba, mano mas eu tava acostumado com mais pressão aqui, tá ligado? acho que talvez se eu achasse uma mola menor talvez pode ser que ficasse melhor tá ligado? desse lado até aqui mas quem sabe depois a gente não vê isso aí mas, mano até então ficou suave depois eu vou prender a luz de freio eu vou mostrar pra vocês quando eu chegar em casa que o Rafa não tem forca-gato e eu ia fazer dois furinhos aqui pra prender de boa beleza? e mano aqui eu vi que eu rosquei bastante tá vendo? vou soltar tudo vou soltar aqui aqui são dois dez e vou voltar um bracinho pra trás beleza? pra vocês ver como é que vai ficar da hora e vai ficar melhor também, né? você é louco cachorro só colocar o bacalhau eu acho e macho é meus parceiros sete e vinte e oito da noite eu tô aqui aí, ó já voltei uma casinha pra trás tá vendo? se liga ali, ó a bolinha ali a bolinha tá aqui e o pininho tá aqui tá vendo? voltei um só e ficou suave tá vendo? aí, ó já ficou mais tranquilo e agora o freio deixei bem alto tá vendo? então aqui ficou suave meus parceiros aqui ficou suave já mano, eu acho que é só montar agora e já era tá vendo? e depois eu vou ver aquele negócio lá que eu falei pra vocês beleza? do da molinha daqui mas a folga mano zero quase nada beleza? e só macho o bacalhau aqui já colocou o negocinho aqui, ó já deu o desgastezinho e aí, beleza? tudo bem? já deu o desgastezinho aqui, ó que precisava e é macho meus parceiros aí, ó como é que tá ficando tá ficando da hora, hein? fala meus parceiros chegou o cachorro o bagulho é que tá dando trampa, hein? aí, ó dá uma atenção tive que tirar a lateral aqui do bacalhau um pouquinho tá vendo? aqui embaixo assim deixei bem bonitinho, mano mas isso aí nem é toda hora que vai ninguém vai ver esse negócio, mano tá ligado? minha primeira vez combinando um pedal freio falou que estão conseguiu os pato testar isso aqui, mano a ver, Maria vou tentar encaixar aqui vamos ver se agora vai certinho acho que vai, hein? acho que vai, hein? bacalhau, cachorro presinho, rapaziada já coloquei a porca ali já coloquei a ruela também beleza? aqui embaixo também coloquei tudo bonitinho ó como é que ficou ó o trampo, cachorro não ficou fino ó lá, ó pedalzinha trabalha liso beleza, meus parceiros? pega bonitinho tudo certinho ali tá sem a molinha ainda porque vou deixar pra colocar em casa depois tá bom? mas aqui, ó o pedal já tá descombinado, pai é só fazer o trampinho ali colocar ela ali, ó e puxar pra baixo a molinha dela tá aqui vou guardar tá bom? e como a primeira vez eu tinha colocado o torbal eu não tinha trocado o anel de vedação vou trocar ele aqui agora esse aqui é o que vem no kit já beleza? vamos colocar o torbalzinho e macho, cachorro você é louco, meus parceiros só macho, papai acabei de terminar aqui o trampinho beleza? o pedal já tá descombinado coloquei já o escapamento com aquele anelzinho novo tá bom? mano no torbal não encosta tá vendo? no torbal não encosta mano é um pelinho ali que não encosta meus parceiros olha lá tá vendo? no torbal não encosta beleza? e esse barulho é da da pressão da mola já coloquei o torbal de volta tá bom? e daí ó ficou descombinadinho agora ó agora o freio tá independente beleza? voltei um bracinho aqui que nem eu tinha falado pra vocês uma casinha só aí depois se precisar eu volto mais uma mas até agora só pulei uma beleza? ficou assim mano tudo bonitinho e chegar em casa eu vou fazer a adaptação da luz de freio que eu ainda não coloquei a luz de freio olha lá tá vendo? o negócio tá tá sem nada ali tá vendo? olha lá tá sem a molinha vou dar um jeito de prender que a start não tem o suporte igual a fan e a titã beleza? vamos de marcha peguei em casa já desmontei a moto como vocês podem ver certo? e dá uma atenção ó olha lá ó freio descombinado acendendo a luz tá? ó ó o outro também ó tá vendo? da frente ok e traseiro ok agora vou mostrar pra vocês a gambiarra que eu fiz na gambiarra o bagulho ficou fino isso daqui são ajustes técnicos beleza? quem não tem as manhas não entra não rapaziada o bagulho é o seguinte esse daqui é o sensor beleza? peguei um um enforca-gato beleza? que é esse daqui mano fiz um furinho ali ó naquele nesse plástico aqui ó tá vendo? que vem daqui ó fiz um furo nele e prendi o suporte ali beleza? e agora eu vou fazer o que? vou colocar o enforca-gato aqui assim ó de boa vou prender ele e é macho meus parceiros é macho como vocês podem ver no testezinho aí mano já deu certo aqui ó ó calma aí deixa eu mostrar aqui ó acendendo 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 rapaziada olha lá ó você é louco mano falar pra vocês tô mais orgulhoso de mim tá ligado? primeira vez que eu descobri nenhum pedal e ficou falar pra vocês mano ficou melhor do que o trampo que o mano fez lá na minha tita na época você é louco o bagulho aqui ficou fino hein meus parceiros você é louco eu vou terminar aqui e daqui a pouco eu mostro pra vocês montadinho beleza? mas ó pedalzinho ok ó pesou no freio tá? olha lá tá vendo? meu pé pisou soltou pisou soltou da hora hein meus parceiros muito louco pra vocês papai acabei de terminar o trampo agradeci mais uma vez o Cleito aí que me deu o pedalzinho Cleito é da Leto motos beleza? aí ó como é que ficou rapaziada eu vou mostrar mais uma vez ó não pega parça ó dá pra ver lá do outro lado tá vendo? calma aí pra vocês verem bem certinho ó lá tá vendo? mano fica um fio de cagô as mangueirinhas prendi ali certo? não vai ficar balançando tá bom? aí ó meus parceiros ó ó o trampinho que eu falei pra vocês ó pisando o pedal do freio a luz acionando beleza? tanto atrás e tanto à frente beleza? acionando tudo bonitinho aí ó isso é louco chave hein meus parceiros chave e mano quem souber aí como que deixa essa mola do freio com mais pressão dá um salvinho aí nos comentários mano certo? mas ó o essencial tá funcionando o freio tá derrapando que nem eu mostrei pra vocês aí ó e a luz do freio também beleza meus parceiros é isso aí espero que vocês tenham gostado do videozão certo? se tiver gostado já tá ligado deixa o like compartilha com os parceiros se inscreve no meu canal vamos de macho na boneca e até o próximo videozão papai logo menos a gente vai tirar um dia pra poder treinar e mandar aqueles pureza do jeitão que vocês gostam me morou meus parceiros vá acompanhando e é nóis tamo junto go tchau tchau Legenda por Sônia Ruberti